Eu sou filho de um motorista e de uma cozinheira. Eu estudei muito e passei para Direito pelo ProUni. E hoje eu sou advogado. Meu pai era motorista, mas um Silva que saía de casa muitas vezes às seis da manhã e voltava meia-noite ou depois ainda. O sonho do meu pai era me ver formado. Meu filho vai ser doutor, ele dizia, assim que eu passei na faculdade. Mas em 2018, meu pai faleceu. Ele não pôde ver a minha formatura, que foi no começo desse ano. Foi muito linda. Eu quero dizer uma coisa para o meu pai, na frente de toda essa gente. Pai, eu me formei, pai! Eu sei que você está me vendo e está me ouvindo. E eu queria te agradecer por toda a luta que tu teve para que eu pudesse alcançar o ensino superior. E eu quero agradecer também ao homem que lutou para que todos os filhos, os trabalhadores e trabalhadoras pudessem chegar no ensino superior. Presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, muito obrigado. Os filhos e as filhas do nosso Brasil precisam de você de volta. Sem medo de ser feliz, quero ver cheio.